Rapaziada, olha aí pra você ver o prejuízo do último treino de grau, prejuízo assim né, normal, vamos tirar aqui ó, só pra vocês verem Olha aí, olha aí mano, olha o que que virou a borracha da roda mano, pira nisso viado, aí que cê tá doido né, o bagulho esfarinhou viado Olha aqui, sabe por que? Eu tava usando uma paralela, agora eu tive que comprar o original, original, sempre usei paralelo, nunca dei valor pra peça original Mas o grau mano, tem que ser original, olha isso cara, nunca vi isso na vida, será que algum grauzeiro aí já viu acontecer isso? Deve que já né, eu acho que é só eu, olha aqui o negócio esfarinhou Olha aqui, fundiu aqui, a peça ficou batendo aqui nos trancos né, pra poder mandar os graus A relação é nova né, que eu coloquei esses dias Aí eu troquei a relação, olha aí a marca que eu tô usando essa aí Inclusive eu tenho uma coisa pra falar com vocês, sobre essa relação aí, que eu coloquei, corrente, troquei o kit E eu tenho um negócio pra falar com vocês, eu vou soltar no próximo vídeo, a respeito dessa relação aqui que eu coloquei É, foi surpreendente, eu não sabia, me surpreendeu e eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo Se vocês comentar aí, é, fala sobre a relação e tal, deixa no comentário aí que eu falo no próximo vídeo E é isso aí, eu vou trocar agora, colocar os originalzinhos aí ó O kit de borracha original, coxim da roda traseira Certo, vamos dar um tratinho e é isso aí, voltar pro treino né Vamos deixar abalar por causa disso não Mas é foda, vê aí mano, olha isso Deixa eu filmar pertinho pra vocês entenderem O negócio virou carne moída véi, olha isso O bagaço foi tudo viado Não, e grudou aqui ainda mano, não sei nem como é que eu vou tirar isso Vou dar umas cavacadas aqui e botar ele aí, valeu Mano, olha aí o tanto que o negócio agarrou viado Sabe o que foi isso? Isso aí é porque o freio esquentou Porque, né, tava mandando os graus né O freio esquentou, a borracha não era resistente o suficiente E com os trancos, a borracha provavelmente tava mole Por causa do calor E acabou que ela Desmanchou mano E ela meio que derreteu ali Então ela quase que fundiu na roda Olha isso Olha aqui Que viagem Que loucura Aqui ó Tá tendo que dar umas marteladinhas aqui Mas a roda não estragou não A roda tá perfeita Perfeita Aí ó Agarrou mesmo Agarrou agarrando Olha aí pra você ver Aí que que virou mano Olha aí A roda tá perfeitinha ó Não estragou não Só a borracha mesmo Vou meter o kitzão Honda aí E bora pro treino de novo né Rapaziada Tô indo ali pra Trocar a A embreagem da moto Quem conhece esse lugar aqui ó A antiga loja nossa Era aqui nessa rua hein Quem lembra Quem lembra da antiga loja nossa Era ali Cadê o viado Juninho Rapaziada eu trouxe a moto aqui pra trocar a embreagem ó Agora nós vamos tirar ali Essa tampa deve estar apertado pra porra Então eu Trouxe ela aqui no Juninho Pra nós poder Trocar essa embreagem Juninho é o cara Já tá ligado Já mandei ela no store lá Quem que tem as peças aí Original aí Quem que tem as peças original Pra nós trocar a embreagem Mais do que rápido Ele já mandou a mensagem Falou eu tenho Então você que acompanha Aí no Instagram mano Fica ligado aí Que é direto Eu tô precisando das peças Ainda mais agora com o grau Aí Juninho Como é que tá Que coisa linda ó Só o buraco fi Motor daqui uns dias Vai ser o próximo Vai ser o motor né Diz que ia andar desse jeito aqui Da Bel no motor Uai cara Aqui Não tá filtrando nada né Então pode entrar Sujeira Sujeira Vai tudo aí Vai direto E pode chegar até a raioce Não tem algum problema No motor mesmo Entendi Tá vendo galera Então não faz isso aqui Que eu fiz não O buraco não Deixa aqui Tira só o mangotezinho Eu fiz É Eu faço é isso Eu tirei Só que eu tava muito sujo Como eu andei muito tempo Sem o mangote Eu sujou Fui lá na Honda Comprar esses dias Que eu comprei a borracha aqui ó Até troquei nesse mesmo vídeo Comprei a borracha da coroa E não tinha o filtro Lá na Honda Você acredita? Não tinha Aí eu deixei sem Porque pra deixar sujo É isso Aí ó Já bota um filtro aqui Pra preservar o motor Isso aí Rapaziada Vamos tirar ali agora a tampa Aí ó Pra vocês verem ó Original Original Você tem que trocar também Ou não? Não troca O que acontece Ela não obstruiu nem nada Tá vendo? Então eu prefiro usar Manter o original Que é só manter nova também Tem que Agora se a gente tirar Se tiver algum rasgado Ou Dá uma olhada nela aí depois Depois dá uma investigada Se não precisar A embreagem fica aqui Isso Essa é a embreagem Filtro centrífico A embreagem Os dias Com o separador aqui dentro A campana Esse é o Com o vibrador Eu vou desmontar E mostrar pra vocês Mais ou menos Como é que funciona Demorou Então vamos desmontar o bichão Aí galera Já tirou o bagulho O que é isso aí? Esse aqui é o O que é oculto Entendi É a modificação Os discos Com o separador Esse é o filtro centrífego Que faz a sensação De um filtro de óleo Aqui são os discos Tá vendo? Aqui você não vai ter Muita visão Porque É milímetro De diferença Entendi Ele desgasta aqui Mas você olhando assim por alto Você acha que esse Ele está desgastado mesmo? Com certeza Tá Ele está bem baixo Olha os 50% A hora que a gente buscar o novo Ele vai fazer o bichão Comparar com o novo Isso Aí você não vai conseguir Esse aqui é o separador Aí é um separador e um disco Vou tirar aqui Essa é a campana da embreagem Os discos aqui Com o separador São cinco discos Cinco separador O separador não chegou a agarrar não O separador aqui Até que não Você passa a unha nele Se não tiver nada É só dar uma limpeza mesmo Passar no escovão ali Dá um talento Ah, entendi E fica show de boa Aí você vai dar uma dica Zinha aí pra nós Pra turbinar essa embreagem Vai dar o talento Vai contar ou não pode contar? Pode, eu vou liberar ele Vai liberar a dica Pros caras aí, ó Então vai ter uma dica aí Pra você que quer treinar o grau Quer trocar a sua embreagem Uma dica zinha Pra dar uma turbinada Na embreagem Fica ligado então E fica bom Sobe até de quinta Vai depender do cara Né, lógico Tem que ter o talento Aí galera O bagulho tá desmontado É isso aí Vamos acabar de debuiar aqui Rapaziada Então eu vou ali buscar As peças ali Vou ali na Abizinha Pegar a bis do bichão Tipo, nós dá uma acelerada Como é que liga esse bagulho aqui Então vamos dar um rolê de bis Tá doido, mano Bagunça desse trânsito Só tá doido Andando de bis Buscar ali o platô Porque os dias que ele já tinha Aí o platô também tava ruim Peça ali em cima E o startzinho aí Primeira coisa que eu vou fazer Pegar um start daquela É meter até as pé de galinha Arrancar essas rodas de raio Rorosa Bora então, né Né, nós foi ali buscar o platô Diz que ele já tinha aí Quem precisar de pé Você tem tudo aí Só dá ideia nele E ó Agora tem uma dicasinha aí O que você vai arrumar aí, Júnior? Essa é a manha da Da embreagem lá Que a gente falou Ah Ela dá uma ranhura aqui, ó Se você reparar Ela tem uns calinhos Hum E isso atrapalha A movimentação do disco Hum Aí a gente vem com a lima Eu até fiz em todos já Vai limando aqui Até sumir os calos Lima sempre reta Hum Dá um calinho aqui Dá uma olhada Só dá uma lixadinha Pra correr, Mio Isso Porque com o tempo Ela vai marcando Exatamente Igual aqui, ó Entendeu E já era É, é isso aí Tem que ter as manhas, né Tem que ter o dono, né Fih Tudo original, bichão E já era Aqui eu compro O fio de ar também Fio de ar pra nós botar na bicha Originalzão também Gastando uma grana nessa bagaça Agora vai Rapaziada Rapaziada, então é isso, ó Trocamos a embreagem da bagaça já Agora ficou zero Já fiz até um testezinho ali Ficou bom Ficou da hora E é isso aí Isso aí Precisou aí, ó Juninho É, nois Bichão Instagram também Demorou Vou deixar seu whatsapp aqui Pode Demorou Vou deixar o whatsapp aí Você chama Precisa de peça De um trampinho da hora E é coelho mesmo Deixa eu mostrar a oficina aí Dentro aqui, ó Pra os caras ver como é que é, ó Da hora a oficina dele, ó Bem O cara mexe com calma Com paciência Tem até uma falqueira aqui, né Dando um talento também Faz umas pinturas também, né, Juninho Pois é, fala na pintura Depois eu vou fazer um trampo Naquela capa de corrente lá A gente vai combinar Fazer uma hidrográfica Naquela capa lá Certo? Juninho Valeu, brother Obrigadão Vambora, então Motinha ficou mais forte, hein Eu acho que a embreagem também Tava segurando o final dela Tipo, ela não tava custando bater Cento e Cento e trinta, né, mano Aí eu troquei duas coisas nela A relação eu troquei Nossa, que solzão Troquei a relação e a embreagem agora Rapaziada, eu vou ficando por aqui E eu vou voltar no próximo vídeo Mostrando pra vocês sobre a relação O que foi que eu fiz na relação dela Nossa, que sol quente Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau, tchau!